Olá pessoal, convidando vocês para mais um vídeo aqui com a dona Neuza agora logo pela manhã eu vou pegar aqui umas folhas para fazer um chá e daí eu resolvi gravar para vocês, vou gravar para compartilhar porque nem todo mundo sabe então as nossas experiências que a gente tem é bom a gente compartilhar então eu vou compartilhar com vocês hoje, vamos fazer um chá que eu estou precisando aqui então eu quero convidar vocês para ir junto comigo para conhecer qual é o chá que é muito bom as folhas, você tanto pode fazer o chá como você pode fazer uma salada refogada para comer, é muito gostoso fazer salada, gente, mas é muito bom porque é tipo assim que nem a gente que gosta de comer uma coalhada, alguma coisa assim que faz pro dia caber o fígado que nem a dona Neuza tem problema no fígado e daí acordei com ele inchaço no meu fígado sabe gente já pensei, vou fazer aquele chá e já vou fazer uma salada para o almoço porque preciso para desintoxicar o fígado, então essa planta é muito boa ela desintoxica o fígado, ela aumenta o apetite, até para dores reumáticas ela é muito bom e gente, não dá muito valor e nem todo mundo conhece também né gente então vamos compartilhar as minhas experiências, nossas experiências de como fui criado sempre na roça, que a mãe dando aquelas experiências da mãe sempre foi feito para nós, chás caseiro, tudo, ela sempre fez coisas caseiras para nós então vou compartilhar com vocês as nossas experiências, vão comigo ali para vocês ver a planta que vamos pegar ali, vocês vão ver que lindo que está o pé e é uma planta nativa aqui no Paraná, por tudo aqui no sul, a gente encontra ela é nativa então quero ir com vocês, vão comigo lá só que antes de tudo quero convidar quem estão chegando agora, que não estão inscritos a escrever, ativar o sininho das notificações, comentem, compartilhem vão dando um like aí, vão ajudando a dona Neuza aí, viu pessoal o ano inteiro, então aqui nunca falta essa planta, é planta nativa quem mora no sul, a maioria das pessoas conhece então essa planta aqui é a Serralha Serralha, gente, e nós falamos Serraia tanto é os dois nomes dela, então é Serralha e Serraia, gente então isso aqui, gente, é um, olha, um ótimo chá ou fazer refogado vocês podem comer, gente, mas só com refogado vocês não colocam tempero nenhum, viu gente para fazer remédio, é só o refogado dela para vocês comerem para tirar aqueles inchaços dos fígados hoje encordei com o meu fígado muito inchado olha gente, então vou colher as folhas, olha essas folhas bem bonitas aqui, ó colocar de molho um pouquinho lá, né gente para tirar algum bichinho, alguma coisa que está, pode passar nela aqui, deixar de molho um pouquinho e preparar aquele chá, olha, para tomar, para tirar o inchaço do fígado colhei umas folhas aqui, não precisa muito olhar, né gente cada folhona dessa, isso aqui é muito gostoso também para fazer o refogado, uma salada, gente, fazer salada de Serralha nós falamos Serralha, o nome dela é conhecido como Serralha e o nome Serralha oi pessoal mas é isso, eu queria compartilhar com vocês para deixar falando para vocês as experiências que essa Serralha aqui é muito bom para a pessoa fazer um chá quando está com problema nos fígados, gente faça esse chazinho aqui, ó lava ela bem lavadinha, deixa de molho um pouquinho corta ela não muito grosso para poder você fazer e preparar aquele chá viu gente se vocês querem aprender, vão comigo até lá dentro que eu vou mostrar para vocês como eu vou preparar o chá da Serralha tá bom pessoal, espero vocês lá dentro, vão comigo olha pessoal, já cortei, não muito fino deixei de molho, está de molho ainda aqui, ó já passei em outra água, deixei aqui de volta agora eu vou estar pegando, gente e vou estar colocando aqui no copo para nós fazer o nosso chá aqui no fogo fervendo, desligar olha, estou com a água fervendo aqui não, aquele tanto que eu peguei, gente vocês estão vendo um monte aqui, mas não é tudo que vocês vão estar usando ó, dois ponhadinhos aqui é suficiente para duas folhas duas folhas da Serraia já serve para estar fazendo o chá que você está tomando durante o dia você tomando dois dias você já vai ver a diferença do inchaço que está na barriga no estômago, no fígado já vai eliminar ó, vou colocar aqui a água fervendo vou tomar vou tomar três vezes no dia tampar aqui, deixar ele esfriar depois dele friozinho, só você começar a tomar o chá toma ele três vezes por dia vou tomar agora, depois da mais tarde entendeu? Três vezes no dia esse chá, gente é o melhor chá que tem para você desintoxicar o seu fígado se tiver com o fígado intoxicado ou com aquela ruindade assim tipo, a coisa que está incomodando o fígado você toma esse chá faz essa salada que tem aqui esse restante aqui faz uma salada come essa salada é muito bom mesmo de verdade é um chá natural vocês vão ver vai mudando o chá de cor, ó isso aqui, gente é muito bom e eu sem contar para vocês é um chá natural viu, pessoal? mas é isso aí que eu queria compartilhar com vocês eu fui colher lembrei, eu falei vou compartilhar com o pessoal para eles ficarem sabendo um chá caseiro que é muito bom para desintoxicar o fígado aquele inchaço aquela coisa que está incomodando o fígado tá bom, pessoal? mas é isso aí que Deus abençoe a todos tenha todos uma ótima tarde fica todos com Deus e até os próximos vídeos se Deus quiser tchau, tchau, pessoal tchau, tchau